Acerca-te guapo, como te chamas? Demostra que sabes tratar a uma dama. F-250 Turbulência, a explosão sonora automotiva. Acerca-te guapo, como te chamas? Mixagens, DJ Fernando Borges. Acerca-te guapo, qual é teu nome? Acerca-te guapo, talvez esta noite tu seas meu homem. Não quero romances de contos de hadas. Eu sou a que elege o que acaba em minha cama. Cuentos de hadas. Acerca-te guapo, qual é teu nome? Acerca-te guapo, qual é teu nome? F-250 Turbulência, um projeto Batman Sound.